Tudo bem? Quanto tempo, né? Que eu não gravo um vídeo de comprinhas pra vocês, mas hoje eu vim gravar um vídeo de comprinhas, de umas coisas que eu comprei pra mim e eu vou mostrar aqui a vocês, porque o inverno aqui, né, na Suíça daqui a pouco chega, a gente daqui a pouco vai entrar no outono, depois no inverno, então eu já comprei umas coisinhas novas pro inverno e eu vim mostrar aqui a vocês, tá bom? E as duas marcas que eu comprei foi Guedes e Máximo Duque e eu vou mostrar, mas antes de mostrar a vocês, eu vou pedir pra eu dar um joinha nesse vídeo e de se inscrever no canal, que ainda não está inscrito, até pra poder participar do sorteio que eu vou fazer quando eu completar os 3K, aqui é uma maleta de maquiagem com muitos produtos de maquiagem dentro, tá? Então, não esqueça de se inscrever, porque quem vai participar é quem tá inscrito no canal, tá bom? Então, é só isso, é só se inscrever e ir lá no meu vídeo do sorteio e escrever aí embaixo, eu quero participar, eu quero ganhar ou eu quero participar, tem que escrever alguma coisa, então, o link do vídeo do sorteio tá lá no meu canal, vão lá, procurem esse sorteio, se inscreve no canal, deixa a mensagem, tá bom? E boa sorte, né? Então, é isso, então, vamos às comprinhas. Vou mostrar a vocês o meu primeiro casaco que eu comprei da Guedes, que quando eu vi, gente, eu comprei um salgue, tá? Que tava tendo aqui, não compro nada muito caro, não. Então, eu vou mostrar a vocês o primeiro da Guedes. Olha que coisa fofa, estilo militar. Ele vem com uma abelhinha, uma abelhinha aqui, ó. Coisa mais fofa, né? E quando eu vi, eu não resisti, tá? É da Guedes. E eu paguei, vocês não vão acreditar, era mais de 100 francos aqui na Suíça, e eu paguei 39 francos só. Pouquíssimo. Porque tava na promoção, tá? Então, eu vou vestir aqui pra vocês terem uma ideia de como é que fica no corpo. Deixa eu vestir. Então, no outono, que aqui é mais fresquinho, eu vou usar muito. Olha só que fofa. Linda, né? Com a abelhinha aqui, eu amei. Então, essa foi a minha primeira aquisição de casaquinho pro outono, que eu vim aqui mostrar pra vocês. Vou mostrar uma outra opção que eu comprei. Aqui tem muita promoção nessa época, né? Então, vale muito a pena, realmente, ir no shopping aqui na Suíça nessa época comprar, porque os preços são maravilhosos. Então, a minha outra aquisição foi esse aqui. Esse aqui é pro inverno, porque é um casaco, um estilo bomber, né? Que ele é muito... Assim, ele esquenta muito, realmente. Então, esse aqui vai ser pro inverno, não pro outono. Ele é da Gays também, olha. Da Gays, tá? E eu paguei o mesmo preço que eu paguei no outro, tá? R$39,00. Uma falha, gente. Tava uma falha na Gays. Pena que não deu pra comprar outras coisas, né? Mas, tinha cada coisa, sim. De você querer trazer secolas e mais secolas. E com uns preços que vocês não fazem ideia. Olha só. Pode levantar assim também, né? Usar um pouquinho assim, levantada, pra dar um charme. Pode usar aberta ou fechada completamente. Então, vocês gostaram? Tá linda, né? Pois é, essa foi a minha segunda aquisição. Pro inverno, esse aqui, meu Deus do céu. Ele esquenta. Eu não vou passar frio nesse aqui, né? Com esse casaco. Realmente, ele é muito, muito caldo. Muito quente. Esquenta bem o nosso corpo. É isso. Agora, eu vou mostrar a minha última aquisição. Deixa eu pegar, que eu fiz um casinho aqui. Só um momento. A última aquisição foi esse casaco aqui, pro outono também. Da Massimo Dutti, que é uma marca italiana. Esse casaco é lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Quando eu vi, eu amei, me apaixonei. Tem esses detalhes aqui. E esse é o casaco meu, do momento preferido, que eu amei pro outono. E eu vim mostrar a vocês, tá? Só que esse aqui não foi promoção, tá? Foi o preço normal. Eu paguei nele 200 francos. Então, realmente, não era muito bom o preço. Mas, como... Sabe aquela coisa, você bate o olho, não resiste e compra. Aí, foi isso. Eu comprei, né? Então, essa foi as minhas comprinhas. Eu nunca mais tinha feito um vídeo de comprinhas. E resolvi fazer esse pequeno vídeo, pequenininho, pra mostrar a vocês essas três coisinhas que eu comprei. Não esqueça do joinha e de se inscrever, tá? Pra participar do sorteio da maleta de maquiagem. Ok? E é isso. E até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!